Bom dia galera, tudo beleza? Bom, estou saindo aqui do Jardim Carlos Lourenço Vou até a Vila Lemos, então hoje é um sábado, né? Na verdade eu falei bom dia, mas são meio dia e pouquinho agora Sábado, caramba e agora é 3 ou é 2 de abril, hein? Tenho certeza, acho que é 3 de abril 2021 No título aí vai estar certo Disco com o vidro um pouquinho sujo aí pessoal É que não... eu não limpei antes e agora eu não quero ligar o limpador para não... porque está cheio de pó, né? Pode até riscar o vidro Vou deixar para limpar depois, tá? Vamos ver como é que está o movimento aí, sábado Aqui é Jardim Carlos Lourenço, né? Como eu falei Ontem foi o feriado Sexta-feira santa Hoje eu finalmente postei lá no YouTube, agora cedo O vídeo... os vídeos que eu tenho da... da Teneré 250 Como eu já falei no outro vídeo, né? Eu tentei ter um... eu criei um canal de moto E tinha muito vídeo lá, só que... acabou não dando muito certo, eu meio que desisti, abandonei o canal Mas eu tenho diversos vídeos guardados e eu queria ir postando eles aos pouquinhos aí, né? Então hoje, por exemplo, eu postei... mas eu não vou deixar de postar vídeo normalmente Vou tentar mantê-lo normal Três e meia da tarde vídeo E uma vez por semana, sei lá... por um vídeo da Teneré aí E talvez eu faça outro... eu fiz série, né? Daí eu vou pôr... todos os vídeos de Teneré com o nome de série Teneré 250 E talvez eu faça isso de outros... por exemplo, do Uno Eu tenho muito vídeo antigo que eu nunca postei E... Tô pretendendo fazer uma série do Uno também, enfim Tem muito vídeo inédito que eu não pus Talvez eu faça uma série do Uno Mili Só com vídeos dele Que não tá aí no canal, né? Tem vídeo que eu postei e tirei porque parecia... Vamos supor, parecia minhas sobrinhas e tal E agora... só que já passou muitos anos Elas já cresceram, né? E... elas não se importam mais Talvez eu possa postar Tem o vídeo do Argo também, vídeos inéditos Só que eram vídeos que nós aparecimos Então eu acabei não postando também Mas é bacana, viagem pra Ilha Cumprida, por exemplo Só que uma pena que esse da Teneré Como eu tirei do YouTube Quando você faz o download lá do YouTube Ele tava no canal antigo, né? Ele perdeu qualidade Ele era em HD Ele era Full HD, né? Em 1080 Aí conforme eu fiz o download Eu baixei e salvei eles Só que eles ficaram com 720 Bem baixa a qualidade Uma pena Já alguns vídeos que eu tenho do Dono Mille Aí sim já... Eu tenho com qualidade de 1080 Vai ficar um pouquinho melhor Apesar de ser antigo Vai ficar melhor Então é isso aí Então talvez eu e a Emelie Vamos aparecer nos vídeos aí Mas vamos começar com os vídeos antigos Certo? Mas era mais novo Mais bonitinho E... Tem uns vídeos muito, muito legal Da Ilha Cumprida Que a gente fez Acho que foi o último ano Que a gente viajou com o Uno E a Emelie filmando Com a câmera na mão Olha o barato A imagem não é muito boa, né? Lógico Mas a gente andou por Ilha Cumprida Fomos no Cristo Fomos na... Na praia Fomos pra Cananeia Atravessamos lá a praia toda Né? Na areia Então tem uns vídeos muito legal Só que como eu apareci Eu acabava no Pondo no YouTube Mas... Vamos ver Se dá coragem Eu vou postar aí Eu vou fazer uma série do Uno Bom, já estou chegando aqui na Vila Lemos Voltando aos vídeos da Teneré Ah... Tem muito vídeo, pessoal Tem bastante vídeo aí Eu acho que se eu postar um vídeo por semana Eu vou poder postar vídeo por... Dois... Três... Quatro... Quatro... Quase cinco meses Um vídeo por semana Da Teneré Então eu acho legal Porque é uma pena Porque esses vídeos Tem muita imagem de Campinas, né? Tem imagem de Ilha Cumprida De Ilha Cumprida De Paraibuna E eles ficam guardados lá, né? No baú Pegando pó, né? Quando de repente pode ser Um entretenimento aí pra nós, né? Esse vídeo mesmo que eu pus hoje Minha irmã gostou pra caramba Ela falou caramba Os caminhos lá de Paraibuna Que a gente andava com as crianças e tal Então, acredito que vai ser bem legal Pessoal, adivinha o que eu vou fazer De vinho na hora do almoço Tem que dar uma marmitinha ali, ó Paladar Grill, pessoal Recomendo, viu? Nota 10 pra Marmitex Eles vendem uma marmita aí de... De assado Churrasco Muito boa Tá bom, turma? Eu vou dar um pause aqui E volto logo em seguida Prontinho, turma A marmita já tá no jeito Já tô saindo daqui Vamos filmar mais um pouquinho Pro vídeo não ficar curto demais Prontinho, turma O que eu fiz Vamos voltar para a avenida por aqui. Ficar andando para essas ruas aqui não dá muito certo não, pula demais. Então nós estamos sob aquele regime de zona laranja, zona roxa, sei lá como é que está proibido tudo quanto é tipo de comércio, ao menos os essenciais. Mesmo assim não pode comer no lugar, tem que sair né, só Marmitex mesmo. O restante tudo fechado. Aí ó, tudo fechado. Lugar que mexe com o carro. E além dessas restrições a partir das... Bom, todo mundo está cansado de saber isso né, mas é mais para o futuro né, para as oito da noite e as cinco da manhã. Não pode sair. Aí nem restaurante está funcionando. Nem mercado, nem nada. Aí vão ficar assim, não sei se até o dia 6, dia 9 de abril, uma coisa assim. Porque eles vão avaliar de novo se libera. Então esse é o momento que nós estamos vivendo. E aí, vamos lá. Mas dá pra ver muito carro na rua, né? É o horarinho também, né? É o horário de almoço. 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 Até a próxima. É o horário de almoço. É o horário de almoço. É o horário de almoço.